Olá, existe um relato de um jovem agregado da família de Maria Quitéria, chamado Miranda, que em entrevista nos conta uma triste passagem de Corisco na fazenda de Maria Quitéria, onde Corisco cometeu o seu maior erro. Mas antes, dê um like, é muito importante para você receber novos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho, assista até o final para entender a história. Combinado? Então, bora para o vídeo. Lampião descobriu que uma mulher o teria denunciado à polícia. E essa ação lhe custou caro, pois no combate perdeu dois cabras, um sobreviveu, mas ficou aleijado e nunca mais poderia andar, além de não ter pegado quatro contos de réis de um coronel. Então, Lampião manda o seu principal cangaceiro para cumprir esta missão, dar uma surra boa na velha e cortar os cabelos dela. Além disso, era para ele ferrar a traidora com ferro de marcar gado. Lampião estava furioso. Então, Corisco reuniu apenas mais quatro cangaceiros, entre eles o beija-plor, que de flor não tinha nada, era feio como o cão e mal como o cramunhão. Miranda estava no curral, tirando leite de vaca, aproximadamente a 30 metros da porta da entrada da casa da fazenda. E, de repente, chega Corisco e seus cabras. Eu não podia fazer nada, estava desarmado. Se eu fosse até lá, seria mais uma vítima. E, então, me abaixei e me escondi atrás de uma moita. E fiquei imóvel, olhando e rezando. Quando Corisco destravou o mosquetão, o meu irmão, o Cazuza, estava na varanda, comendo alguma coisa. E, quando ele se levantou da cadeira, tomou uma bala certeira na testa. E caiu com a cara na cuia de leite, que se misturou com o vermelho do sangue. Então, meu irmão Feliciano, que sempre foi valente, pegou uma peixeira e partiu para cima dos cangaceiros. O cabra beija-plor atirou nele, quase a queima-roupa, mas, inacreditavelmente, Então, meu irmão Feliciano se atracou com o cangaceiro beija-plor. Corisco chega e, com um enorme espeto, o atingiu no pescoço. E ele ficou imóvel. Pensei que tinha perdido dois irmãos, mas Feliciano estava vivo. Depois de tudo, levamos ele em cima de um burro para o hospital. E ele escapou dessa. Então, Corisco passa por cima de meus irmãos no chão, como se debochasse das suas vítimas. E entrou na casa de minha mãe. E aí, ela me contou que ele, o Corisco, disse assim para ela. Dona Maria Quitéria, eu venho aqui, mandado por Lampião, para lhe dar uma surra, cortar suas orelhas e rapar seu cabelo. Mas, como eu não sou homem de fazer mardade com mulher, véia, eu dei fim no seu filho. E mamãe disse a Corisco, Você, Corisco, acaba de cometer o maior erro da sua vida. Você acaba de derrubar o seu próprio sangue. Pois, aquele rapaz que você deu fim, o Cajuza, é seu primo legítimo. Ele é filho de Chiquinha, a sua irmã mais nova. E, como você sabe, ela era doente e não conseguiu cuidar do menino e deu ele pra minha mãe. E, após falecer, eu continuei a criar ele, o Cajuza, com muito amor. E você, com essa amardade toda, fez essa desplaceira. Eu tinha ele como meu filho. Se quiser, pode dar fim a mim também. Não importa mais com a minha vida. Mas, eu sei que a justiça divina vai chegar. E Deus vai pesar a mão no ser. Não tenho pena do meu filho morto, não. Ele era uma pessoa boa, caridosa. Sei que Deus vai o receber. É de você que eu tenho pena. Pois, quem vai te castigar não será o homem. Será Deus. Corisco, ao ouvir aquelas verdades, abaixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas e saiu com seus cabras. E nunca mais voltou à casa de Maria Quitéria. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo em Cabroeira. Porque eu fui.